O que é a ansiedade em si? Sem pensar em ansiedade e doença. A ansiedade faz parte de nós? Faz. Ela é considerada uma reação natural do corpo. Por quê? Porque esse estado emocional faz você se motivar. Então, um pouco de ansiedade é normal. É normal. Por isso que eu pedi para você pôr. Então, se você colocou mentora, eu vou colocar... Quanto que eu tenho ansiedade? A minha ansiedade, se eu tiver, é baixíssima. É baixíssima. Por quê? Porque eu não posso falar que eu não tenho. Se eu vejo que o conceito é uma reação natural do corpo, é um estado emocional que te impulsiona a viver a sua vida e planejar. Puxa, eu planejo a minha vida. Puxa, eu vivo a minha vida. Então, se eu tenho um tiquinho de ansiedade, é bom. Isso é positivo para mim. Qual o problema? Para você que colocou o número mais alto. Porque você já sai do contexto natural. Você já vai para que contexto? Para o contexto patológico. Aí eu trago um conceito que eu já usei em outra live e replico aqui para você, para tornar tudo isso que eu estou te falando mais fácil. Tem o medinho e o medão. O que é o medinho? Aquela ansiedade anatural. O que é o medão? Ansiedade excessiva. Ou transtorno da ansiedade generalizada, que é a TAG. E quantas pessoas hoje... Me conta aí se você toma remédio ou já tomou. Principalmente nessa fase da menopausa e do climatério. O que é que você fica? Refém de remédios que modulam o teu cérebro. Ou seja, o teu cérebro não se comanda sozinho. Ele precisa de drogas que vão interferir na produção dos teus neurotransmissores. Então, se nós pararmos para pensar agora, pensa comigo. Está errado isso, não está? Você tomar remédio, tem alguma alteração, tem uma disfunção. Todo remédio, ele é prescrito para uma doença ou para um sintoma, que isso quer dizer uma disfunção. O que é uma disfunção? O seu órgão, no caso, o teu cérebro, ele não está bem. Ele não está saudável. E o ponto em questão, agora, é você pensar. Lembra que eu te falo sempre para pensar no porquê? Por que você não está com o cérebro saudável? Por quê? Por que você está tomando remédios para o teu cérebro? E muitas vezes o remédio é para depressão, para ansiedade, para dormir, afetando a memória. E muitas vezes, em algum momento, talvez, você peça para o neurologista um remédio para a memória. É quando a demência começa a se apresentar num estágio mais avançado, demonstrando que o cérebro está cada dia mais perturbado. É só, rainha, um ponto de atenção. Então, tem muita ansiedade para você que colocou, rainhas que colocaram aqui, tem um problema. É isso que você tem que entender. Não é estar ansiosa. Ah, eu sou ansiosa, eu estou ansiosa. Qual o reflexo da ansiedade na tua vida? O que é que ela te faz fazer que você não precisaria? E o que é que ela te impede de fazer que você deveria? Interessante isso, hein? Precisaria e deveria. O que ela te impede? O que você está fazendo, porque a ansiedade está fazendo, atuando em você, para você fazer escolhas que você não deveria fazer? Porque nós estamos falando aqui de quê? De saúde. De saúde. Então, medão está embutido em você. E o que acontece com o humano, nós humanos, o topo da cadeia alimentar? Nós temos uma memória. Tudo que acontece na nossa vida, desde pequenininho, nós vamos gravando registros, como se fossem cicatrizes. E aí, eu posso olhar o meu passado, você pode olhar o seu passado também, e vamos pensar. Você pensa, eu também penso, como foi a sua infância? Como foi a sua adolescência? Será que você teve traumas lá atrás, que hoje ainda fazem com que você tenha um medão? O que é um medão? É o estado de alerta constante. Porque aquilo atualmente registrou. Então, através dos órgãos dos sentidos, principalmente o que você vê, a visão, o que você ouve, rainha, o que você ouve, você viu, ouviu, sentiu, né? Que não é mais órgão dos sentidos, mas isso se transforma no sentimento. Então, isso fica marcado no teu cérebro. E tudo, pelo que você já passou, que é passado, se replica no teu presente e te joga para o medo do futuro. Porque a ansiedade é sempre o medo do e se, e se, e se. Só que eu quero hoje te trazer um e se que eu gosto bastante. Que é o e se da minha avó. Hoje, se você for parar para pensar, tudo o que você pode fazer para te deixar segura, para que a sua vida aconteça, não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Então, não é o medo do que já aconteceu? E eu imagino. Quantas pessoas passam por situações de abuso na infância, abuso na adolescência, a trauma, seja trauma físico, às vezes corporal, perdas familiares, doenças na família. E tudo isso vai gerando medo. E esse medo não trabalhado, ele vai se acumulando. E é como tudo que vai se acumulando. E chega uma hora que para você fica muito difícil, porque você não consegue lidar. Só que na segunda metade da vida, o jogo precisa ser jogado de outra forma. Porque tem medos, muitos, quando se fala em menopausa, que a mulher nem conhece sobre o tema. E isso vai gerar muito mais medo? Com certeza? Sim. Absoluta. Tanto que algum tópico aqui tem, que eu vou linkar com a menopausa que eu trouxe para você. Então, eu só quero te trazer para um ponto de reflexão. Causas de ansiedade. O que será que te deixou hoje, para as rainhas que colocaram aqui, dez? Trauma físico, traumas emocionais, mortes, perdas, doenças. Influências de pessoas. Ai, minha mãe é ansiosa. Eu fiquei ansiosa com a minha mãe. Será? Estresse crônico, rainha. Eu já trago para a gente. porque eu trouxe uma reflexão do seu passado, do meu também, do meu. Eu poderia ser muito ansiosa. Sabe por quê? Porque eu tive perdas. Muito jovem. Muito jovem. Isso poderia ter me deixado com medão. Ai, será? Por exemplo, eu cresci, fui criada pela minha avó. A mãe e a avó, Maria Cecília Coelho. Eu sempre te conto essa história. Então, quando eu cheguei, quando eu estava na adolescência, o meu avô, que era o Joaquim Coelho, teve Parkinson. Então, eu tinha uma avó com bastante idade, quando eu estava aí, na minha adolescência, e o meu avô estava com Parkinson. Imagina só. Eu não trabalhava, eu só estudava, porque eu queria entrar numa Universidade Federal de Medicina. Eu poderia ter desenvolvido uma ansiedade, porque estava ficando apertado cada vez mais para mim. Estava ficando mais difícil, estava ficando ameaçador para mim, a minha vida. E se eu tivesse redirecionado para a ansiedade, quais as chances disso ter influenciado na hora de eu sentar para fazer uma prova, para concorrer numa Universidade Federal? Gigantes. Então, eu tive que fazer com que a minha fé, a minha fé baixasse sempre e eu trago isso até hoje. E eu quero te trazer muito esse conceito, porque isso dá uma paz muito grande para as rainhas que são muito ansiosas. O que é a fé? É a crença de que você pode. Fora a crença em você, que você tem um controle, você tem que ter a fé no divino, em Deus. Porque o que não está sob o teu controle está sob o comando de Deus. Então, se você está ansiosa, você tem medo, você tem muito medo. Aí eu te pergunto, você tem muito medo de quê? De você não conseguir? Aí você tem que parar para pensar, você está fazendo o que você tem que fazer? E outra coisa aí, você tem fé verdadeiramente em Deus? Você tem fé em Deus? Ou é uma fé da boca para fora? E a sua fé em você? É da boca para fora? Para para pensar.